O pedaço, muito bem, primeiro pedaço, mamãe, Antônio, que foi amor? Ficou emocionante. O que foi amor? Amor, olha pra mim, a mamãe também tá chorando. Amor, o que foi? Você ficou emocionado? Ai, ele te ama amiguito. Um abraço irmão, filho. Meu Deus, não poderia ter sido o melhor primeiro pedaço da minha vida. Que lindo amor, você ficou emocionado que o irmão escolheu você? Que?